Oi gente, meu nome é Vitória Ars e seja bem-vindo para mais um vlog de viagem no canal. Dessa vez direto de Recife, em Pernambuco, onde nós passamos um final de semana conhecendo as praias mais lindas do Nordeste. E pra começar, um mini-tour pelo quarto do hotel em que a gente passou um final de semana. Um quarto simples, mas muito aconchegante. O quarto tinha TV, pegou bar e esse aqui era o banheiro. Chuveiro quente, graças a Deus. Né, Joseta, que faz tomar banho quente? Eu tô. Deus obrigada por nos ensinar a valorizar as pequenas coisas. No meu canal só você aparece, porque eu saio de filme. Bom dia, gente. Diretamente de Recife. Eu e José estamos em Recife hoje. Hoje é dia 16, segunda-feira, 16 de janeiro. A gente veio passar o final de ano aqui em Pernambuco. José tem família aqui, né? Não em Recife, no interior. Dá mais ou menos umas duas horas da capital. E os amigos dos pais dele vieram passar o final de semana com a gente aqui. E nós viemos trazê-los no aeroporto. O voo deles ia ser hoje de manhã, às três da manhã. Então a gente veio no domingo, meia-noite. Chegamos aqui por volta de duas da manhã, deixamos eles no aeroporto. E pegamos um lugar pra dormir. Porque pra voltar seriam mais duas horas, né? À noite. A estrada a gente não conhece muito bem. Tem medo dessa questão de assalto e tudo mais. Também pra poder aproveitar. Conhecer mais a cidade, viajar um pouco. Eu queria ir pra Porto de Galinhas ou pra Praia dos Carneiros. A gente vai ver se consegue fazer tipo um bate-volta. Não é muito longe daqui onde a gente tá. A gente tá em Recife, na Praia de Boa Viagem. A pousada que a gente pegou tá mais ou menos a duas, três quadras daqui. Então é bem pertinho. E talvez a gente renove a nossa estadia, né? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho o Recife. Agora de manhã. Vamos tomar um café. Vamos dar uma olhadinha nos pontos turísticos. Talvez a gente fique um pouco na praia à tarde. E aí amanhã cedo a gente sai pra ir pra Porto de Galinhas aproveitar o dia lá. Mas é isso. Eu vou gravar pra mostrar um pouquinho pra vocês. Essa daqui não é a minha primeira vez em Recife. Eu já tinha vindo outra vez pra cá. Mas foi um bate-volta. A gente veio, ficou um pouquinho na Praia de Boa Viagem e foi embora. Hoje eu vou ficar um pouquinho mais e eu quero deixar registrado pra mostrar tudo pra vocês. E também ter gravado, né? Momentos legais, lugares bonitos que a gente conhece. Então é isso. E vambora. Ó, essa aqui é a frente do lugar que a gente tá ficando. A frente você não dá muito. Tipo, é simplesinho, sabe? Mas lá dentro é bem legal. Saímos do hotel rumo ao Recife Antigo. Mas antes, demos uma passada na hora da praia de Boa Viagem. A praia é dividida em várias partes. Mas essa que a gente tava, tinham essas pedras que inclusive são ótimas pra tirar foto. Depois de dar uma olhadinha na praia, seguimos rumo ao nosso destino. E ao chegar no Marco Zero de Recife, é essa a visão que a gente tem. Marco Zero de Recife. E onde tem uma Rosa dos Lentes a partir daqui, que contam todas as quilometragens de estradas por Recife. Eu pesquisei a cultura. Tipo a Praça da Sede de São Paulo. Ali é o Marco Zero. Vai estar alugado pelos fotógrafos, né? Ninguém pode chegar ali pelo visto. Ali é só pra passar. Não, mas é, ninguém pode chegar lá. Ali no fundo fica o Parque das Esculturas. Inaugurado como o Marco Comemorativo do Recife, aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Com obras do artista plástico Francisco Brenat. O acesso pode ser feito de barco. No dia em que fomos, um tour pelas praias e pelo parque custava R$ 75,00. Depois a gente se rendeu e pagamos pra uma das fotógrafas tirar umas fotos nossas pelos pontos turísticos do Marco Zero. Pagamos R$ 65,00 pelo serviço com 10 fotos digitais e duas empresas. Aqui é um centro comercial. Umas lojinhas que tem artesanato. A gente vai entrar pra conhecer. E pelo visto, José é o blogueiro do canal, né? Porque só ele aparece. O que é o que? Um mapa? Vamos. Aqui são algumas das obras que você encontra nesse centenho comercial. Peças que retratam um pouco da cultura e história da cidade e do estado. Tem muito artesanato com o tema aqui do Nordeste. Os cangaceiros do mundo. Olha que gracinha. Tem bastante coisa religiosa também. Olha que gracinha. Mas aqui os preços são mais caros. Porque a gente tá numa parte central, né? Então, isso é bastante turista. Muito legal. Os culturas simbolizando a vida no Nordeste. Massa demais. Isso aqui, ó. Essa é a representação do Papangu, bem típico no Carnaval de Recife, onde as pessoas colocam roupas coloridas e máscaras cobrindo o rosto. Segundo a historiadora Ladiane Torres, o termo teve uma origem rural no século XIX, nos engenhos e nas fazendas, onde as pessoas se vestiam com roupas onde elas não fossem identificadas para visitarem outras fazendas. Lá, elas eram recebidas com muita fartura, com mesa cheia, e era comum ter comidas feitas à base de milho, como o angu. Daí vem uma das origens do nome Papangu, porque os macarados papavam, ou seja, comiam o angu. Você que é conterrânea daqui, o que é isso? É, é a casa de Alpenta. Que é de barro. Tem vários, que bonitinha. Tem até o galieno ali, né? Sim. A gente já põe numa dessa de verdade aqui. Aqui na frente tem alguns comerciantes que vendem lembrancinhas. Cá entre nós, bem mais baratas. Moço, como é que é a história da casinha? É assim, gente. Só em 1945, o pessoal não procurava muito a numeração, era mais as cores. Como aqui em Recife, em Olinda, a cidade histórica, tudo assim. Era assim, Casa Vermelha, Casa Dona Maria, Casa Verde, Casa Socorro, que facilitava na época. Porque não tinha número. Não tinha número. E quando o pessoal botava as casas igual, sempre as cores da janela diferente. Pra facilitar na época com o pessoal. Aí, legal. O senhor tá sempre aqui, né? Se quiser, vem comprar imã com o seu Ângelo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, dos ataques de tubarão. Da onde vem a carne de shark, amor? Aqui, ó. É a carne de shark? O pessoal pega os tubarões do mar? Aqui, eles têm o costume de comer carne de sol e carne de shark, que a gente de São Paulo conhece como carne seca. Eu não sei muito bem qual é a diferença entre elas. Acontece que shark, em inglês, é tubarão. E a praia de Recife é conhecida por ter tubarões. Então, tocadilho péssimo, eu sei. Mas é óbvio que a carne de shark, eles comem, não é de tubarão. Se eu gostasse da minha piada de tubarão, tu achou muito engraçada. Demais. Muito engraçada, minha chão. Mas não vai ter tanto dia. Agora sim, a gente foi pra praia comer alguma coisa, pegar o sol. Eu pedi uma porçãozinha de camarão, uma batida em cima. Caipirinha. Caipirinha. Ó, que eu queria mostrar. Aquele cara ali, ó, ele vem de caldinho. Que não é uma coisa que tem em São Paulo. Caldo de feijoada, de que mais? De camarão, né? Coisas diferentes. Aqui também vem de ovo de codorna no saquinho, ó. Olha isso, que lindo, gente. A água é transparente. Aqui, a areia é mais grossa. Aí não dá pra ver. Ó, a areia daqui é diferente. Ela tem bastante cascalho. Ela é mais grossa do que a de São Paulo. Mas é linda demais. À noite, depois da praia, fomos dar um passeio de bike. Aquelas do Itaú mesmo, por R$ 3,90. Também fomos numa feirinha de artesanato e comidinhas. Bora pro segundo dia. Começamos tomando café da manhã no hotel, que tinha bastante opção. E esse era o refeitório. Suco, fruta, cuscuz, tapioca. Saímos do hotel e encontramos com os pais do José pra ir rumo a Porto de Galinhas. A gente também tinha marcado um mergulho e a gente tava super empolgado. Tinha explicado isso no áudio, né? Mas como tinha música no fundo, fiquei com medo de dar direitos autorais. Esse tempo, um cara de chuva não tava dando esperança. Mas quando a gente chegou lá, a nossa visão foi essa aqui. Demais, né? Aqui é uma parte do centro comercial de Porto, onde a gente aproveitou pra tirar umas fotinhos bem turistas e fomos nos preparar pro mergulho. O presepe tá montado aqui na Praça dos Guarda-Chulas. Chegamos na placa, então a gente vem lá, a gente vem pra praia. A gente vai embarcar pra mergulhar. Tamo aqui, num barquinho, misericórdia. E aqui foi uma das experiências mais incríveis que a gente teve nadando com os peixinhos. Não dá pra imaginar o quão legal é. A gente mergulhou a mais ou menos 6 metros de profundidade. Recebemos uma aula antes e o mergulho inteiro é acompanhado pelo instrutor. Pagamos 120 reais por pessoa pelo mergulho com foto e o vídeo. Mas se você quiser só mergulhar e ter os registros em foto, o pacote sai por 100 reais. A gente fez o mergulho com a Porta Adventure e foi o melhor custo-benefício que nós achamos. Vale muito a pena, a gente super indica, assim, incrível. Música 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 Lindo, lindo, lindo. Lá embaixo vale pra você encargo. Só o lixo que a gente fica dentro. É, é, é. Música Muito legal, lindo. Bom, depois do mergulho e antes de ir embora, resolvi tomar um sorvetinho. Eu sempre tive curiosidade de provar esses sorvetes na chapa, mas falando a verdade, eu achei mais bonito do que gostoso, mas é bem satisfatório ver a preparação. Bom, gente, então esse foi o vídeo mostrando um pouquinho da nossa viagem, passeando por Recife e conhecendo o Porto de Galinhas. Como vocês puderam ver no vídeo, é lindo, vale muito a pena. E com certeza se eu tiver oportunidade futuramente, pretendo voltar ao Porto de Galinhas para conhecer mais, explorar, porque a gente ficou ali mais nessa parte famosinha e para fazer o mergulho. Bom, em relação aos preços, é mais para vocês terem alguma noção de quanto a gente gastou. E existem viagens de vários valores, né? Vocês podem fazer mais baratas, mais caras, mas eu achei bem ok para a gente conseguir aproveitar. E tudo vai depender muito de onde você está vindo, se você vai de avião, carro, quanto você vai gastar de gasolina. Então é mais para vocês terem uma média, uma noção do que a gente gastou fazendo essas atividades. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir, assim como eu gostei de gravar e editar todo esse conteúdo para poder deixar registrado essa viagem tão gostosa. E se você gostou, deixa seu like e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!